Olá, Sagitário, o meu nome é Ágata e esta é uma leitura de Tarot para Abril de 2017. É uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para doniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês vai ser uma leitura de três cartas, vai ser princípio, meio e fim do mês. Eu estou a usar para si, Sagitário, o Russian Tarot of St. Petersburg. É uma leitura assim um bocadinho mais curtinha porque eu tenho outros projetos e tenho que trabalhar outros projetos, portanto não tenho tempo para fazer assim um vídeo maior. Peço desculpa, não se zanmo comigo, Sagitário. Vamos então ver como é que vai ser o mês de Abril de 2017 para si. Abril de... ui! Princípio, meio e fim. Muito bem. No princípio temos aqui o Ierofante, ou o Papa, que é um arcano maior. No meio do mês, Sagitário, temos os Amantes. Oh, que bonito! Que é o outro arcano maior que não. Vamos ver no fim do mês, Sagitário, temos o sete de Copas. Oh, que bonito! Então é assim. Digamos que no princípio do mês, você, para alguns, você estava a ter assim uma vida tradicional, convencional, ortodoxa, as coisas... Você segue as regras, Sagitário, nada de novo acontece. Você tem os seus... Você é uma pessoa muito convencional ou tem uma vida muito convencional, uma vida muito tradicional, muito ortodoxa. Mas não há nada realmente que aconteça, que mude os seus hábitos, o seu modo de vida. É tudo muito assim, um bocadinho rotineiro, mas estável, digamos. E depois, a meio do mês, alguns nativos do signo de Sagitário podem conhecer alguém, porque temos aqui a carta Os Amantes, que é um arcano maior. Pode haver aqui, pode haver aqui você conhecer alguém, um amor à primeira vista, por exemplo. Quer dizer, não necessariamente. E você percebe que a sua vida mudou por completo. Já não é uma vida rotineira e chata e por aí fora. Para outros, isto pode ser estar a falar de casamento, porque o Papa também está conectado com isso. Ou seja, já está com alguém há bastante tempo, ou há algum tempo e começam a falar de casamento. Ou podem casar-se, por exemplo, até no princípio de Abril de 2017, Sagitário. Pode haver aqui um casamento. E depois, no meio do mês, vocês estão na vossa lua de mel. Estão super contentes. Depois, no fim do mês, temos o quê? Temos o set de copas. O set de copas é ter a cabeça nas nuvens, é fantasiar, é não ser capaz de encarar a realidade. É pensar que tudo é fantástico, tudo é fabuloso, tudo é incrível, tudo é lindo, tudo é brilhante. Portanto, é assim. Para aqueles que acabaram de conhecer alguém, mais ou menos no meio do mês, de Abril de 2017, Sagitário, é você estar completamente perdido de amores por ele ou por ela. e não conseguir ver a pessoa tal como ele ou ela é, achar que ele ou ela é a sua alma gémea, não ver o defeito nenhum, fantasiar sobre o futuro que você vai ter com esta pessoa, achar que vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa, fenomenal, para alguns para outros. Você acabou de casar com a pessoa com quem está e também se está a sentir de alguma maneira, mais ou menos da mesma maneira. Está a fantasiar sobre o futuro com esta pessoa. Se calhar vocês nunca viveram juntos. É assim, podem já namorar há algum tempo, mas nunca viveram juntos. E você acha, no fim do mês de Abril de 2017, que viver juntos com esta pessoa, com a sua esposa, com o seu esposo, vai ser super fácil e é capaz de não ser assim a realidade. Para outros, isto pode ser, haver muitas opções disponíveis, seja em que, não necessariamente em matérias de amor, pode ser em qualquer outra matéria, talvez na área profissional, há aqui muitas escolhas, há aqui muitas possibilidades. Se calhar vocês casaram-se e ainda não encontraram casa. E estão a tentar à procura, estão à procura de casa e não sabem qual a casa que vão escolher. Por exemplo. Mas pode ser uma variedade de outras escolhas disponíveis, que estão disponíveis para si e você não sabe qual é a opção que deve tomar. Ok? E pronto, o Sagitário, esta é a leitura que eu tenho para si, para Abril de 2017. É uma leitura muito geral, se quiser uma leitura preparada. Por favor, envia um e-mail para duniazada.com e eu terei todo gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye!